Deputado Frederico Dávila, um dos maiores defensores do agronegócio no Brasil, disse que Lula está em guerra com o agro. Ontem criticou o plantio de coisas desnecessárias. Desnecessárias? Agora ele quer decidir o que podemos ou não cultivar? Eu não sabia que Lula entendia de agricultura. Aliás, Lula não entende de nada, nem da própria profissão, tanto que cortou o dedo nos momentos raros que trabalhou. É impressionante como o socialista não consegue se colocar no seu lugar. Quer porque quer controlar tudo e decidir o que o produtor rural tem que produzir.